A Beatriz já está quase 100% e doida para brincar. Pique esconde. Ela ainda está usando a cadeira de rodas por causa de uma fratura que teve na perna. Beatriz foi atropelada por um veículo em alta velocidade no dia 14 de novembro do ano passado na Vila Mutirão. Ela comemorava o aniversário da avó quando atravessou a rua para encontrar uma prima. Beatriz ficou 32 dias internada, sendo 20 na UTI. Depois de tudo isso, cada evolução é uma conquista. São migalhas diárias, mas está sendo muito bem. Graças a Deus, ela está desenvolvendo bastante. Logo, logo está aí correndo, igual ela falou. Mamãe, eu queria tanto correr até cansar. Queria tirar esse ferro da minha perna. Então, está sendo bem positivo, graças a Deus. Enquanto esteve internada, a pequena precisou de duas bolsas de sangue, que salvaram a vida dela. Como ela perdeu massa muscular, peso, eles fizeram exame nela e deu uma anemia. Nas veias da Beatriz, corre o sangue de pessoas diferentes, que doaram com o objetivo em comum, ajudar alguém. E foi isso que o Antônio veio fazer hoje no Hemocentro. Um gesto que salva vidas, né? Então, assim, não custa nada, não é uma coisa dolorida. Muita gente tem medo, né? De agulha, essas coisas, mas é tranquilo. O motorista foi uma das poucas pessoas que foram até a unidade fazer a doação. A sala de coleta tem ficado cada vez mais vazia, o que tem gerado um déficit de 12% no estoque. O Hemocentro realiza, todo mês, cerca de 600 atendimentos médicos e ambulatoriais, além de atender 222 unidades de saúde espalhadas pelo Estado. Para atender todo mundo, a unidade precisa ter, no mínimo, 2 mil bolsas por dia. Mas com a alta demanda, isso não tem sido possível. Desde que iniciou a pandemia, é uma realidade não só do Hemocentro, mas de todos os bancos de sangue. A gente nunca mais teve o número de doações que tinham antes. Agora a gente começou a estabilizar e o cenário muda novamente, né? Porque chega a nova cepa de Covid. Nós temos a dengue, que vem silenciosa, mas ela é uma doença que tem uma demanda de transfusão por conta das plaquetas, né? Esses pacientes, eles diminuem a plaqueta, né? Tem H1, né? Chegando, tem H2N3, então realmente é uma situação delicada. Pacientes com dengue e Covid-19, por exemplo, tem demandado sangue, além do público que o Hemocentro atende o ano inteiro. Nós atendemos maternidades, que a gente tem mãezinhas com parto complicado, esses RNs que nascem precisando de transfusão, assim como os pacientes neoplásicos, né? Que estão em tratamento de leucemias que precisam continuamente. Então há várias doenças hematológicas que precisam dessas transfusões. Para doar, basta estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem alimentado e apresentar um documento com foto. Pessoas com sintomas gripais não podem doar, mas é só esperar sete dias depois que os sintomas sumirem e fazer essa boa ação. Uma só doação pode multiplicar a esperança e salvar até quatro vidas. Uma delas foi a da Beatriz. Eu convido a todos, assim, que sensibilizem, né? Vai que algum parente, um amigo necessita, né? E vamos doar sangue, que faz bem também para a saúde, né? E a menina que quer voltar a correr até cansar, manda uma mensagem para os doadores. Obrigada. 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 Obrigada.